Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, Notícias e Lançamentos. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora espalhar a santa palavra do rock. Iniciamos o Giro Mensal com nota de falecimento. Faleceu neste mês de julho, Tony Bennett, aos 96 anos, lenda do jazz e do pop, marcou época, marcou gerações. Inclusive essa geração atual, sim, a parceria musical que ele fez com a Lady Gaga rendeu bastante likes, bastante visualizações e trouxe o Tony Bennett para as novas gerações. Realmente uma grande perda, uma perda irreparável. Também faleceu o ex-baterista do Biohazard, Anthony Mill. Foi a batera original do Biohazard entre 1987 a 1988. O músico lutava contra o câncer e infelizmente veio a falecer. E Ozzy Osbourne foi fotografado em cadeira de rodas deixando o hospital em Los Angeles. E infelizmente Ozzy Osbourne anuncia o seu cancelamento. Toda a sua participação no festival Power Trip que ocorrerá em outubro. O Ozzy tocaria na noite do ACDC. O próprio Ozzy disse, ainda não estou pronto, ainda não estou preparado. Segundo Sharon Osbourne, ela pediu para que Ozzy não agendasse mais shows. A ideia era que o show do Power Trip seria uma espécie de ensaio, de uma tentativa para uma futura turnê que Ozzy pretende realizar em 2024. Infelizmente, há quatro anos Ozzy Osbourne vem tentando voltar aos palcos. O Ozzy tem lançado dois álbuns, da qual ele quer muito fazer a divulgação. Mas infelizmente, a saúde de Ozzy, já aos 74 anos, que vem sofrendo de mal de Parkinson, infelizmente não tem deixado Ozzy seguir em frente com seus shows. Já foi até cogitado a hipótese de Ozzy fazer o show sentado em um trono. Do que não seria problema nenhum. Mas nem isso Ozzy conseguirá no Power Trip. No lugar de Ozzy Osbourne foi confirmado Judas Priest. No último dia 13 de julho foi o dia mundial do rock. Porém, a data só é celebrada no Brasil. E a grande novidade é que o rock é considerado o terceiro gênero musical mais ouvido no país. Isso mesmo, na plataforma Spotify, o rock só perde pro sertanejo e pro funk nos dias de hoje. É até surpreendente saber que as pessoas ainda ouvem rock and roll e que ele é o terceiro gênero mais ouvido no país. Isso é muito bacana. E o Mark Tornilo, atual vocal do Acept, chegou a ser vocalista do Iron Maiden por uma noite. Isso mesmo, lá nos anos 80, o Mark Tornilo fazia parte de uma banda chamada Titi Quike. Quem não ouviu, vá atrás pra ouvir, uma banda legal. E numa noite, Steve Harris e Dave Murray foi até um pub e chegou a assistir o show do Titi Quike. Titi Quike chegou a abrir shows pro Iron Maiden na turnê do Pins of Mind em 1983. E nessa ocasião, Steve Harris e Dave Murray quis subir ao palco para tocar junto com a banda Titi Quike. Mark Tornilo já estava se retirando do palco quando Steve Harris falou que ele seria o vocalista. Sim, você mesmo irá cantar, fique aí no palco. E eles acabaram cantando ali algumas músicas. E Mark Tornilo jamais esqueceu esse fato que só agora ele revelou em um podcast. E o Creed anuncia o retorno para 2024, onde irá celebrar os 25 anos de seu segundo trabalho de estúdio, o clássico álbum One Moon Cry. A banda fará um navio que vai contar com bandas como Tweed Osdow e o Devurver. Isso mesmo, aquelas bandas de 20 anos atrás estão de volta, meus amigos. E o festival, Cononfest. Sim, o festival do Slipknot foi adiado para 2024. Porém, uma das atrações, que seria o Evan Essenes, não cancelou a sua vinda para o Brasil. E sim fará alguns shows. E o show de São Paulo, que seria em Agabaú, foi transferido para o Allianz Parque. Sim, a procura pelo show do Evan Essenes só cresce. Em BH, por exemplo, o primeiro show já está esgotado. Vale a pena ver e assistir e ouvir Evan Essenes. E uma triste notícia, o vocalista da banda de Pau e Metal, Iron Sarvel, para quem não conhece, essa banda foi fundada pelo Kai Hanzer do Halloween. Ele esteve presente nos primeiros álbuns. Atualmente, a banda segue sem ele. Enfim, o vocalista do Iron Sarvel foi diagnosticado com câncer. E shows de 2003 são cancelados. O câncer é em estágio inicial, onde a cura é possível. Porém, a banda não adiou o lançamento de seu novo trabalho de estúdio, que vai sair até o final do ano. Porém, a banda pretende voltar em 2024 para poder promover o novo álbum. Esse é o Giro Mensal, trazendo para vocês os principais lançamentos, mês de julho. Começando pelo Bangalore Shore, com o álbum Sem Termas. Essa banda traz o ex-vocalista do Acept, Mr. David Risse, em um excelente álbum. Vale a pena escutar essa banda, os outros álbuns. É bem bacana o som, para quem curte ali um hard com heavy, totalmente recomendado. E o Blaze Bailey lança mais um disco ao vivo. Esse não estava nos planos, mas teve que ser lançado após Blaze sofrer um infarte e ter que cancelar a sua turnê em 2023. Sendo assim, foi lançado de forma rápida o Ao Vivo, Damage Edge, Strange e Diferente, o End Life. É um disco curto, rápido e direto, com apenas nove músicas. O bacana é que dessas nove músicas, cinco são do álbum mais recente, o Are With Me. E as outras quatro músicas são da época dele, no Iron Maiden. Bem bacana o som e a produção. Claro que poderia ter mais músicas, mas porém teve que ser lançado às pressas. E a atual guitarrista do Alice Cooper, Nita Strauss, lança o seu disco solo, The Cow of the Void. Totalmente recomendado. É um disco instrumental com alguns convidados. Olha, se você curte o trabalho dela, se você curte o Alice Cooper, vale a pena ouvir este álbum solo dela. E o The Heaven Wage lança seu álbum Blood Omen. É a banda do filho do Steve Harris. Para quem curte uma sonoridade moderna, quem foi aos shows, aos últimos shows do Iron Maiden aqui pelo Brasil, teve que assistir a essa banda abrindo show. Eu particularmente não curto, mas não podemos deixar de citar o novo trabalho deles. Quem sabe o Iron Maiden vindo ao Brasil ano que vem, essa banda do filho do Harris possa abrir os shows. Aí vocês já vão ouvindo o novo álbum e já vai se familiarizando ali com o som. E o Freedom Cow, banda de Power Metal, lança o seu disco ao vivo, The Metal Fest. Excelente trabalho repleto de hits que vale a pena ouvir. E o Vulvoide lança seu novo trabalho, Morkot Taylors. Para quem curte a sonoridade do Vulvoide, mais um ótimo álbum. E o lendário Gilkscore, banda oitentista. Sim, até o Leme apadrinhou as meninas, que hoje são senhoras. E que disco sensacional, Fort Fiverr. Novo trabalho do Gilkscore, descasso que vale a pena ouvir. O Greta Van Fleet está de volta com um novo trabalho. O engraçado é que a galera não está dando aquela atenção que deram ali para os discos anteriores. Talvez possa ser que a banda, por estar se distanciando um pouco, para não ser comparada ali com o Led Zeppelin, esse novo álbum, na minha opinião, deixa um pouco a desejar. O anterior é um disco que eu consegui ouvir e entender, mas neste novo trabalho deixa sim um pouco a desejar. É um disco mais cansativo, mais arrastado, mas claro que o vocal é aquele álbum que só quem é fã mesmo vai curtir. Eu, particularmente, não curti muito não. E vocês, curtiram o novo trabalho? E esses foram os principais lançamentos. Mês de julho, 2023. Provando mais uma vez que o rock não morreu, que ele continua mais vivo do que nunca. Basta você despertar o seu lado curioso e correr atrás dos novos lançamentos e das novas bandas. O rock está aí, ele está vivo. E o canal Vlog Rock todos os meses presta este serviço de utilidade pública, trazendo para vocês as principais notícias e os principais lançamentos mês a mês. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho